O comerciante apontado pela polícia de matar o dono de uma farmácia, o Tiago Brito, de 36 anos, se apresentou hoje na delegacia de polícia civil em Patinga, na companhia de um advogado. O crime aconteceu na tarde da última terça-feira, no bairro Bom Jardim. Contra o suspeito de 42 anos, não havia mais a situação de flagrante. A gente conversa com o repórter Miguel Brás sobre esse assunto, né Miguel? O que repercutiu em muito na região. É verdade, Saulo, mas este homem de 42 anos pode ser preso a qualquer momento, caso a polícia civil e o poder judiciário entenderem que há requisitos para a prisão preventiva dele. E sobre este caso, sobre este episódio, há novidades. Isso porque, nesta quinta-feira, a polícia civil apreendeu armas e munições na casa deste homem de 42 anos. Dentre as armas, uma pistola calibre .380 que foi utilizada para matar o digital influencer Tiago Brito, de 36 anos. A polícia civil ainda informou que os materiais, que as armas estão registradas em condições de CAQ, ou seja, colecionador, atirador e caçador. Todos os materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia civil de Ipatinga. Só para a gente relembrar um pouquinho, Saulo, Tiago Brito, de 36 anos, foi morto na última terça-feira, dentro da farmácia dele, no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As investigações da polícia civil apontam que a motivação pode estar relacionada com comentários que a vítima teria feito em redes sociais e que teriam ofendido o suspeito. E, claro, as investigações ainda continuam. Saulo Bernardo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade desse caso, a Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira em Ipatinga atualizam para a gente amanhã no Balanço Geral a partir de 11 horas e 50 minutos. Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Vai descansar.